O ano passado passou tão apressado, eu sei, foi um corre, corre, corre danado O ano inteiro eu passei sem dinheiro, eu sei, voltado sem graça, peteca no ar Como se fosse fina, papagaio, desejo ter vento, mas sempre tem jeito pra dar Quando se trata de vida ou de morte, e se não me engano, no próximo ano vai vir Aquela dose de cintura que eu vou ter que engolir, como se fosse um cintura de fruta Como se fosse eu até de maluca Aham, 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 ah tô eu aqui falando do ano passado, bichô, o ano passado ainda tá entalado na minha garganta, morô? Sou do que, irmão? Sou do que? Vou soltar o velho, eu fico se lembrando que o ano passado teve aquele Renan Calheiros, aquele cafajestão Tiveram aquela quadrilha do Smei Salão, que isso, ainda tá solto, neguinho tá solto O Corinthians na segunda divisão, não é possível, o Supra é do Santos, ele não tá nem aí Se a estátua do São Jorge caiu e se quebrou, mas eu vi, se a quebrou a estátua, mamãe Vou te contar uma coisa pra você, se esse ano for metade do filme de horror que foi o ano passado Eu tô falando, eu tô falando Eu tô falando, eu tô falando Bad girls, talking about sad girls Sad girls, talking about bad, bad, bad girls Yeah, 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 yeah The only thing is, on you, too All right Trying to sell Can'tine rough Ooh Ooh Can'tine rough You Can'tine rough Is Can'tine rough Ooh Your You Certo, mano!